Vamos dar início ao Congresso e convidamos o senhor Cláudio Sintão Foguieri e o senhor Francisco Gaetani para a palestra magna. A palestra magna tem como tema desafios e tendências na preparação de pessoas para as mudanças. Essa palestra dá início realmente oficial aos trabalhos deste primeiro congresso sobre gestão de pessoas. Bom dia, colegas da administração. Eu sou o Cláudio Foguieri, professor da EGAP, que é a Escola do Estado. E temos muita alegria de estar aqui hoje com o professor Francisco, que tem um currículo muito interessante, professor universitário, com uma sólida formação em políticas públicas, doutorado, ministrado. E também, não sei como você arrumou tempo, Francisco, uma experiência de gestão muito forte no Ministério e agora à frente da Escola Nacional de Administração Pública. Então, essas são trajetórias profissionais e de vida muito interessantes quando a pessoa consegue reunir, com muito esforço, e administração do tempo, essas qualidades, ter uma formação sólida, ter uma experiência docente importante, que vocês vão ver aqui, e ter essa experiência prática da gestão pública. O tema que o professor Francisco vai desenvolver conosco, diz respeito ao desafio da gestão pública, formação e desenvolvimento das pessoas. A dinâmica desta primeira sessão pressupõe esta fala do Francisco, ao longo de uns 50 minutos, e depois teremos um tempo para debates. Ao longo da exposição do professor, vocês poderão já pensar nas suas perguntas, haverá pessoas para recolher essas indagações, questões que venham apresentar. A equipe trará aqui para nós, e eu vou ler as perguntas, Francisco, e aí o professor poderá desenvolver estas questões com vocês. Podem fazer perguntas difíceis. Não para mim, não. Para o Francisco, que está preparado para isso. Ok? Francisco, por favor. Pessoal, bom dia. Queria agradecer o convite dos organizadores e parabenizá-los pela iniciativa de discutir pessoas, recursos humanos na esfera pública. Este não é um tema simples, não é um tema trivial, é um tema, em geral, muito abafado. E dizer a minha satisfação de estar aqui com vocês em São Paulo, em especial com os profissionais da área de saúde, pelos quais eu tenho muito respeito, muita admiração e muito medo. Por que tanto medo? Porque talvez seja no serviço público, juntamente com o pessoal do serviço social e da educação, as pessoas que têm uma relação mais direta com os cidadãos, e que, no seu dia a dia de trabalho, se superam cotidianamente, independentemente das condições de trabalho do ambiente profissional. Então, é difícil falar do ponto de vista de governo, políticas, gestão, para pessoas que têm na sua dedicação, talvez, um dos principais ativos do governo. Esse título é uma provocação, porque, na verdade, na área de recurso humano no setor público, a gente oscila entre esses dois extremos. Às vezes, uma visão messiânica, na expectativa de que todos sejamos heróis do dia a dia no serviço público, e uma visão de muitos que entendem que isso aí tudo é dinheiro jogado fora. É salgar a carne podre, é um desperdício, não adianta. Então, são dois polos que, de certa forma, assombram o nosso dia a dia como profissionais de governo da esfera pública. E que também nos dificulta enxergar a complexidade da realidade com a qual a gente convive. Uma vez, no meu primeiro emprego, eu me lembro de ter perdido uma discussão com o meu chefe, e ele usou um argumento de autoridade para resolver a discussão. Ele disse, eu tenho dez anos de experiência nessa função, você está chegando agora. E eu fiquei andando, voltando para casa. Falei, bom, lá no meio, atravessando, ele tem dez anos, mas ele não está entendendo o que ele está fazendo. Também, a gente, de novo, recém-formado, com um pouco de arrogância, atrevimento. Mas, às vezes, isso é para dizer que a experiência não necessariamente traz a compreensão. E a gente sofre muito por não ter essa compreensão. A gente se vê recorrentemente perante situações onde a impotência, a falta de expectativa, de perspectiva, nos deixa exasperados, nos deixa arrinhados. E eu acredito que a compreensão ajuda a gente a encontrar forças para continuar. E para mudar as coisas. Nós não estamos condenados ao nosso status quo. Nós todos trabalhamos no serviço público, estamos acostumados a serviços impossíveis. Mas precisamos também ter a expectativa de que essas atividades, essas condições sejam mutáveis. Assim como nós mesmos. Minha visão é um pouco enviesada pela ótica federal. E São Paulo tem algumas características que distinguem o Estado do governo federal. Por exemplo, não houve a transformação de quase a totalidade da administração pública no regime estatutário. É a partir da Constituição de 1988. Como ocorreu em outros estados, como Minas Gerais. Mas, ainda assim, vocês convivem também com essas contradições, com esses problemas. E se vêem na condição de ter que gerenciá-los no dia a dia, muitas vezes sem ter a dimensão da complexidade, da concatenação desses, o que a gente chama de building blocks da área de pessoal, da administração pública. Bom. A área de pessoal, vocês todos conhecem a analogia com os cegos apalpando o elefante. Todos falam do que estão apalpando. Um fala da tromba, outro fala do marfim, outro fala da pata, outro fala do couro, outro fala do rabo. Todos estão falando a verdade. E nenhum está descrevendo o elefante. O pouco desafio nosso do governo é esse. Nós todos estamos lidando com um conjunto heterogêneo de organizações, onde todos estamos dizendo a verdade. Não, porque na minha experiência, eu sei como é que é, eu já trabalhei nisso. Todo mundo está dizendo a verdade, mas são verdades parciais. E nós não conseguimos, muitas vezes, colocar todas essas verdades no mesmo conjunto. que faça sentido. E essa expressão, fazer sentido, é uma expressão muito rara do governo. As coisas, a quantidade de contradições, de inconsistências é enorme. E na área organizacional, nós estamos vivendo uma situação de profunda cacofonia organizacional. Nós temos as fundações, temos as OSCIPs, temos as OES, temos as agências executivas, as empresas estatais, as agências reguladoras. E elas não é um todo coerente. O nosso direito administrativo, ele vive dessa confusão, de certa forma. E é uma confusão que se arrasta desde a Constituinte. Houve um momento importante das reformas conduzidas no primeiro mandato do presidente Fernando Henrique, com o ministro Bressa Pereira. Mas a verdade é que essa é uma área judicializada, é uma área onde não há o consenso no establishment judiciário em relação aos formatos organizacionais passíveis de serem utilizados na esfera pública. E isso tem um impacto muito grande sobre a esfera de pessoal. Para começo de conversa, tem a divisão do mundo entre estatutários e seletistas, os que são regidos pelo estatuto do funcionalismo e que são regidos pela consolidação das leis do trabalho. Obviamente, na humanidade, nós todos queremos o melhor dos dois mundos, mas a vida não é isso. Cada regime tem seus sentidos, suas utilidades, suas especificidades. Mas essa bagunça organizacional também impactou essa confusão na área de pessoal dos dois grandes regimes. E, na saúde, particularmente, essa confusão é maior. Por quê? Nós temos três níveis de governo, nós temos o SUS, temos os recibados, temos o prestador de serviços, temos os terceirizados. Eu me lembro, uma vez, eu trabalhei um pouco com a realidade dos hospitais universitários do governo federal, você tinha hospitais universitários com seis, oito regimes de trabalho. Dos três níveis de governo, os estatutários seletistas, modalidade de terceirização e de prestação de serviços. Como é que você gerencia uma organização com múltiplos regimes de trabalho? Eles... Nem por isso a coisa para, mas introduz um custo de transação, uma complexidade, bastante penosa para quem está conduzindo essas organizações. Alguns conceitos importantes, que eu acho que nós vamos voltar a eles ao longo da nossa conversa. Primeiro, nós mencionamos, street level bureaucracy, que é o que a maioria de vocês são, a burocracia das ruas, a burocracia da interface com o cidadão, a burocracia que traduz para a sociedade é a face do Estado. Há quem diga que as mudanças acontecem quando as mudanças chegam nessa burocracia. Até chegar na sala de aula, até chegar no posto de saúde, até chegar no trabalho, no asilo, tudo é conversa. As coisas mudam quando muda o que se passa na esfera dessa interface. Conceito de centro de governo, área meia e área fim. Por que essa é uma questão importante? Quem trabalha nas áreas finalísticas, como a maioria de vocês, vive, sofre, se debate dia a dia com problemas cujas fontes de soluções não estão sob a governabilidade de vocês, estão nos órgãos centrais. Isso é cruel, porque você tem que gerenciar regras que emanam de um outro foco de poder, uma outra instância de governo. Em geral, as secretarias de planejamento, administração, fazenda e controladoria respondem pelas chamadas políticas de gestão pública, que têm algumas características, são políticas sistêmicas que afetam o conjunto da administração pública. E essas políticas têm dificuldade de lidar com a heterogeneidade da máquina. E a máquina, naturalmente, tem suas especificidades. Qualquer órgão finalístico que você for, a conversa começa com nossa situação é muito particular, nossa realidade é muito específica. Sim, é verdade, mas o governo precisa de políticas para todos. Mas, se não há um diálogo entre esse centro, do qual emanam as políticas, com as áreas finalísticas, essas políticas tendem a ser muito empobrecedoras. E nós temos duas grandes forças homogeneizadoras da administração pública, que, se de um lado permite gerenciar um Estado cada vez mais complexo, por outro lado, torna a vida dos ministérios, das secretarias finalísticas, cada vez mais difícil. Essas duas forças são as legislações e os sistemas. Por quê? Porque são homogeneizadoras. Eu diria até que os sistemas são mais difíceis do que as legislações, porque você não negocia com o sistema. Você está dentro do sistema ou está fora do sistema. A tecnologia da informação, ela é brutal. Bom, funções típicas de Estado. Essa é uma conversa que vai e volta recorrentemente. Agora mesmo os debates sobre evidência estão de volta. Quem entra, quem não entra, que regime, o que é típico de Estado, o que não é, de acordo com que critério. O mundo das carreiras jurídicas, que na conjuntura atual tem adquirido uma proeminência absoluta na realidade nacional. É um mundo que se autorreferencia, um mundo constituído pelo Judiciário, Tribunal de Contas, Ministério Público, Controladoria, Defessoria, Advocacia Geral, enfim. Que é um mundo quase que autocontido. E o Estado Gendarme, o Estado Policial, que é a realidade de muitos governos estaduais. Não necessariamente São Paulo, mas em muitos estados, governos estaduais, o mesmo prefeitura, o que você tem? Você tem o fisco, os delegados e os advogados. Esse mundo e o resto da administração, que cria uma situação muito assimétrica na condução das políticas do dia a dia. Nós vivemos uma agenda complexa. O lento, complexo e discutível fim da estabilidade. E aqui um parêntese. Em tese, no regime seletista, não há estabilidade. Na prática, porém, as administrações públicas têm implicitamente tratado o regime seletista como também estável. E a Justiça tem dificultado bastante demissões na área seletista. Não estou dizendo se isso é bom ou ruim, estou só relatando um pouco como as coisas se colocam no nosso dia a dia. E isso tem uma outra diferença também que é importante destacar. As organizações públicas onde o regime é o seletista, elas vivem uma situação complexa quando os profissionais chegam aos 60, 70 anos. Por quê? Eles não se aposentam. Não se aposentam porque a permanência nativa é mais vantajosa do que a aposentadoria. E é legítima, é natural que seja assim. Mas cria uma situação de envelhecimento do quadro e ausência da reposição da oxigenação mais nova. Aqueles de vocês que gerenciam recursos humanos em organizações seletistas sabem disso. No regime estatutário, ao contrário. Você tem uma corrida aposentadoria o mais cedo possível em função do pessoal contratado no concursado e que funciona pela legislação antiga. Tinha direito à remuneração integral. Isso acabou. Mas ainda o contingente que está na máquina ainda vive essa situação agora, sob discussão no Revaldo Previdência. Nós temos também um federalismo onde, se a grande maioria das políticas são intergovernamentais, não tem nenhuma política cujo federalismo seja análogo ao da outra. Nem o da assistência social e da saúde, que são talvez as mais próximas. O SUS foi inspirado no SUS, mas se nós olharmos para a educação, meio ambiente, assistência social, é uma geometria variável e que nós temos um conjunto de filhos encapados nesse federalismo, inclusive na problemática de gestão de pessoal. Nós já comentamos um pouco a defasagem entre a gestão de pessoal e a questão do modelo organizacional. No entendimento do mundo jurídico, na prática, você começa a ter uma convergência dos regimes, uma certa tendência a, por analogia, convergir, e na prática também você observa que, com as mudanças na Previdência e na estabilidade, os regimes se tornam cada vez mais semelhantes. Há uma contaminação de toda essa discussão pelo debate previdenciário, que caminha para ser superado, na medida em que as regras passam a ser as mesmas para todos, e a dificuldade de negociarmos, pactuarmos na sociedade, as transições e as regras para essas transições, que é um pouco a realidade que se discute hoje na reforma da Previdência, com muita dificuldade, em particular, do mundo jurídico, de lidar com esse assunto. As reformas valem para todos, não valem para todos, valem para quem, por quê, com base em que argumentos. Há uma palavra em inglês, que é elusive, que em português seria escorregadio, é uma coisa meio difícil de pegar. E, na área de recursos humanos, o mundo real é bastante fugidio, quando vamos conversar seriamente sobre transformações, sobre mudanças. Primeiro, eu acho que precisamos começar do início, os concursos públicos. E vamos terminar conversando um pouco sobre estabilidade e absenteísmo. Todos esses tópicos constituem o universo de discussão de recursos humanos na esfera pública. E é difícil discutir cada um com calma, para que a gente possa organizar os contraditórios, organizar os trade-offs e fazermos escolhas. Parte das dificuldades nossas no Brasil decorre da gente não organizar nossas escolhas. Se você tem clareza das opções, opta, ganha, perde, você entende o que está acontecendo. Mas, se você não tem clareza das escolhas, participa, vota, apoia, e depois não entende o que está acontecendo, como é que é mesmo, se a gente fica numa subjetividade no debate político, no debate de governo, no debate da administração pública, é natural que a gente se sinta depois frustrado, ressentido, perplexo, catatônico. Que é a situação, em grande parte de nós, em função da conjuntura que nós vivemos. E, na área de pessoal, por nos afetar tanto, e por ser uma coisa que praticamente todos somos protagonistas, é mais importante ainda a gente destrinchar os ingredientes dessa conversa. Senão, nós vamos estar sempre patinando. Porque esses ingredientes, eles são interrelacionados, ou deveriam ser. Mas, a gente, se não tem a compreensão deles, fica sempre uma eterna confusão, um carrossel sem fim, e gerando muita angústia, muita ansiedade. Bom, começando pelos nossos concursos públicos. Os nossos concursos públicos são crescentemente conduzidos por instituições absolutamente avessas ao risco. O que significa o seguinte, há um pavor da judicialização do concurso. Se há um pavor da judicialização do concurso, a tendência é nós adotarmos provas múltiplas escolhas. De não adotarmos provas abertas, de não fazermos entrevistas, de não adotarmos psicotécnico. Bom, se você não tem prova aberta, se você não tem entrevista, se você não tem um psicotécnico, a sua margem de liberdade é a que foi reduzida drasticamente. Como é que você tem que especificar o perfil do pessoal que isso aqui é trazer? E esse perfil é o que vai alimentar a formulação e a elaboração das provas. Múltipla escolha. Que não é uma tarefa trivial. Num nível bem mais simples, alguns anos atrás, nós tínhamos um pesadelo do Enem, que era uma... Eu não conseguia fazer, eu não conseguia fazer de novo, eu furava de novo. Questão de segurança. Os concursos viram uma... E também, a verdade é que são hoje questão de segurança. Que envolve direitos, envolve benefícios. Eu me lembro, um tempo atrás, acho que no Rio, a preocupação com a infiltração do crime organizado, os concursos públicos, na polícia, imagina o que significava isso no Estado, uma organização pública. Isso é tratado de uma forma assim... Joga para debaixo do tapete, ou joga para as instituições que cuidam do concurso, elas que se virem e sejam o que Deus quiser. O que leva a uma judicialização, o que leva a perda da toda... A renovação do ativo do governo, que é o concurso público, você perde. O resultado é que você tem uma indústria de concursos, o MDC aqui é o mínimo denoador comum. Você tende a contratar a pessoa que é mais ou menos em tudo. Porque ela consegue passar pelas provas múltipla escolha e ter uma média mínima em todas as matérias e entrar. São pessoas de bom nível, só que não são necessariamente as pessoas cujo perfil você precisava. E a tendência nossa é utilizarmos cada vez provas referenciadas nos cursos acadêmicos. Então, a tendência é você contratar profissionais recém-agressos da universidade ou pessoas que tiveram condições de parar suas vidas e fazer um, dois anos de curso para se preparar para aquele concurso. Bom, essa liturgia dos concursos, quando a gente vê no mundo real, então, quando chega o pessoal aprovado ao concurso no órgão, houve uma distância tão grande entre aquele órgão e aquele profissional chegando, que é quase que um encontro, assim, é como se fossem aqueles casamentos de inconveniência antigos, que é uma decepção mútua. A pessoa que chega e diz assim, o que é isso aqui, o que é que eu vim parar, e o pessoal do órgão, assim, mas o que esse cidadão está fazendo aqui? Esse é o começo de um relacionamento, de um casamento que vai durar 30, 40, 50 anos. Essa situação, ela é importante ter em mente, porque, se nós observarmos a administração pública, eu costumo dizer que nós ainda estamos, assim, provavelmente no meio do caminho do processo de profissionalização da administração pública. O que equivale aos Estados Unidos, no início do século XX, Europa no final do século XIX? Pegando o governo federal, nós temos ministérios bastante profissionalizados, ministérios semiprofissionalizados e ministérios não profissionalizados. Significa o seguinte, que o povoamento não é para o concurso público. É um conjunto de soluções de expediente, provisórias, cargos contratados, terceirizados, e que, mais ou menos, vão tocando a vida ali, temporários. Nos governos estaduais, você tem áreas mais profissionalizadas, mas também tem áreas muito mal resolvidas. Então, quando se fala em concurso para essas áreas mal resolvidas, que são, geralmente, as áreas para onde passa o dinheiro, vamos pegar a área clássica, as áreas mais mal resolvidas na administração pública em geral, infraestrutura, transportes, energia, são áreas que o governo é frágil. Nas estatais é diferente, mas na administração, propriamente dita, é muito frágil. E os concursos para essas áreas, difíceis. Você tem uma série de expedientes utilizados para suprir necessidades, contratação por fundações universitárias, contratações por organistas nacionais, contratações terceirizadas, contratações de regimes temporários. Enfim, são soluções de expediente que não favorecem a construção de uma institucionalidade, de uma administração pública profissional meritocrática. E é uma dificuldade muito grande do centro de governo entender e procurar soluções estruturantes para as áreas finalísticas, seja pela escala da demanda, seja pelo temor do impacto nas contas públicas. Então, os concursos públicos permanecem sendo, o primeiro bloco desses building blocks que nós vamos conversar, mal resolvido. São espasmódicos, não obedecem ao cronograma, não há autonomia dos órgãos para cuidarem deles. Por exemplo, várias organizações, fundações, agências, em tese, elas deveriam ter autonomia. Uma organização tem um quadro pessoal próprio, ela não pode, a cada momento, depender de uma autorização para fazer um concurso que demora seis, nove meses para repor os seus quadros. Então, essa é a nossa realidade, mas que a gente precisa ter clareza e ter honestidade em relação a ela. Segundo ponto, a questão dos caixos de confiança. Isso mais na administração direta que propriamente nas empresas e organizações. Qual que é o espaço ideal? Grande ou pequeno? Convencionou-se achar que não, é melhor ter um espaço pequeno porque a interferência política é menor. Bom, mas desde quando o problema é a interferência política? Quer dizer que o corporativismo é menos grave que a interferência política? Tem instituições que estão, na verdade, fechando a organização quase que toda para o recrutamento amplo. Não sei se isso é bom. O Itamaraty, por exemplo, 100% da casa é de diplomatas. Não sei se isso é bom. A polícia federal, a receita federal. Aí você começa, crescentemente, a ter uma série de organizações que têm esse modelo como um modelo ideal. Esse modelo praticamente bloqueia a oxigenação, a renovação, a mudança da organização a partir do comando político. Se a questão, se quem manda no Estado é quem é eleito, fica muito difícil para quem é eleito mandar nessas organizações. Por que a gente tem essa visão? Porque nós temos uma visão da classe política criminalizada, infantilizada, desqualificada. Parte da nostalgia do nosso do autoritarismo é essa. Nós continuamos enxergando a política como uma coisa suja, maléfica, intrinsecamente má. Então, tá, nós fechamos o recrutamento à classe política e trabalhamos com o nosso quadro pessoal. Bom, eu tinha essa visão e mudei de ideia. Por quê? Porque a burocracia não é nem melhor nem pior que a classe política. O corporativismo, as vaidades, os projetos pessoais, os políticos, os projetos políticos da burocracia, a captura para interesses corporativos. A sociedade não é obrigada a pagar isso. Só que a burocracia esconde isso e é muito mais opaca em relação a isso que a classe política. A classe política está exposta. A burocracia, não. Então, esse é um assunto para a gente... Onde que é a linha de corte? Lá em cima, no meio, aqui embaixo. Há países, os Estados Unidos, o espaço para nomeação política é razoável. No Reino Unido é mínimo, na França é médio, mas, em geral, a indicação política é de quadros da burocracia que alinham-se com identidades políticas diferentes. E isso a gente precisa conversar. Por exemplo, vocês leem com frequência nos jornais que o espaço de nomeações políticas é enorme, que a política se dá com a base em cargos etc. Nós temos tido, historicamente, mais ou menos uns 22 mil cargos de recrutamento amplos, chamados DAS do governo federal. Desses, 50% tem que ser por nenhum dos serviços públicos, estadual, federal, municipal ou estatais. Na prática, nós temos tido uns 12 mil abertos para fora mesmo. Com as mudanças recentes, alguns decretos recentes, esse percentual está caindo para 5, ou 6 mil cargos. O que eu estou querendo dizer? Um ministro, um presidente, quando chega, ele dispõe 5, 6 mil cargos no seu governo todo para trazer a gente fora. Então, supondo que isso seja uma coisa boa, que a burocracia é melhor do que o recrutamento amplo na cúpula dos órgãos. É bom a gente pensar com calma, porque, muitas vezes, isso também dificulta a mudança. E a premissa é de que os órgãos estão indo bem, que a burocracia profissional vai cuidar bem do interesse público. Nem sempre é assim. Bom, a lei de acesso à informação está evoluindo muito, e acho que ela é importante nessa questão da transparência para discutir esse assunto. Por quê? Porque, se a sociedade não tem transparência em relação ao comportamento da burocracia, ela desenvolve hábitos não muito recomendáveis. A corrupção não é privilégio da classe política. Se nós observarmos todas as últimas operações de corrupção, a começar pela Nova Jato, ao contrário de no passado, vem alguém, para que diz, do mundo político, não. São esquemas internos, construídos internamente, que potencializam e que oportunizam a prática de corrupção. Na Castelo de Areia, na Sate Agrar, vários outros, são funcionários públicos que estão envolvidos nisso. Não é a classe política malvada só. Há uma participação, uma cumplicidade de insiders. Acho que eu fiz alguma coisa errada. Bom, há vantagem e desvantagem do recrutamento amplo e do recrutamento restrito. As vantagens do recrutamento amplo, mais responsividade ao projeto político eleito, há uma maior oxigenação das ideias, reuniões de lideranças, um alinhamento com os eleitores, uma sintonia com a equipe de governo. E, em geral, uma propensão maior à inovação. Por outro lado, nós temos aí um nepotismo de 517 anos, uma ausência de compromisso de longo prazo, uma tendência a atuar exclusivamente com o horizonte eleitoral imediato e uma ausência de perspectiva de longo prazo estruturante. O recrutamento restrito, conhece a máquina, mas sabe como as coisas funcionam, há uma tendência a valorizar a prata da casa, há uma perspectiva de governo mais estruturada. Por outro lado, há o risco de ser prisioneiro do corporativismo, dificilmente produzir rupturas, é muito difícil a gente, como funcionários, na direção de órgãos, promover mudanças dolorosas que afetam nossos colegas e nossos amigos, gente que entrou com a gente, etc. A gente, em geral, é pouco vinculado ao governo do dia, é mais vinculado ao projeto institucional. Não conseguimos acompanhar as mudanças tecnológicas e tendemos a ser resistentes a mudanças maiores. Bom, outro assunto que a gente trata muito mal na área de pessoal, a questão das carreiras. Olha, eu tive duas passagens pelo Ministério do Planejamento, como secretário executivo de junta e como secretário executivo. Em todas elas, quando alguém fala plano de carreiras, a pessoa está querendo dizer aumento salarial. É isso. Ah, sim, mas tem que aumentar os níveis ou diminuir os níveis. Conforme o caso, você pega a sanfona e aperta ou amplia, mas, no fundo, é isso. É para viabilizar o aumento salarial. Isso é outra coisa. Aumento salarial, aumento salarial. Plano de carreira implica discutir progressão e promoção. E são assuntos muito pouco estourados. Quando a gente fala de progressão, com senioridade, nós estamos falando basicamente de envelhecer como um direito, a questão do espaço, o dilui. Lembrando que a moçada hoje quer entrar e ir para as cabeças. Ninguém quer uma carreira de 20 anos. Não existe isso. Se você quer chegar ao teto em três, cinco, na entrada, é essa. Porque chegar ao final da carreira, assim, precisa matar quem, pisar no pescoço de quem. A vida tem pressa. Aquela visão de uma vida estruturada, escalonada, no tempo, na área governamental, a descrença, a falta de credibilidade, tem levado a um comportamento de encurtamento desses níveis. Isso vale tanto para a questão do tempo, quanto para a questão do desempenho. Você conhecer o funcionário, promovê-lo, trabalhar o estágio probatório, demití-lo no estágio probatório, nada disso conta mais. É uma corrida para o topo. E, no governo federal, essa corrida para o topo é grave, principalmente nas carreiras que respondem pelo estouro da boiada, quando se trata de aumento do funcionalismo, que é Receita, AGU e Polícia Federal. Você quer nascer no topo. E a sociedade tem dificuldade de lidar com isso. Por quê? Porque são comportamentos inaceitáveis. Mas é um corporativismo que, às vezes, funciona como achar que é o governo que tem se mostrado vitorioso. Bom, gestão por desempenho é o santo grau das reformas da Revolução Gerencial. Acho que vocês todos aqui têm tempo de casa suficiente para saber que não tem mágica nisso. Não é uma retórica de valorização dos resultados que produz os resultados. Quando se trata de produzir os resultados, a vida é um pouco mais complicada. Como é que você especifica desempenho? O governo é uma coisa muito heterogênea, o universo é muito heterogêneo. Como é que você caracteriza, como é que você parametriza, como é que você mensura, como é que você publiciza, quais são as evidências? Há uma grande discussão hoje, uma tendência na área de avaliação de políticas públicas, chamada Evidence-Based Policy Making. Uma das modas que nós temos atualmente no mundo de políticas públicas. Só tem um problema. Isso tem 40 anos. O último surto foi 20 anos atrás. E como é que você evidencia isso? Nós estamos chegando a situações um pouco estranhas. Por exemplo, seleção de professores. Em função do temor da judicialização, professora universitária, você filma a defesa da banca. Sala de aula, daqui a pouco, você infiltra a gente para assistir, para dar nota. Nós estamos caminhando para um ambiente em que, assim, como é que você trabalha a questão do desempenho sem perder o bom senso, sem enlouquecer, e sem enlouquecer as pessoas. Porque é importante discutir resultado. Agora, você tem que também trabalhar as questões de processo, as questões das capacidades, a questão de esforço. Tudo isso faz parte da discussão do resultado. E, no governo, essas são discussões difíceis. Eu não sei, aqui em São Paulo, me lembro, eu estava no Ministério do Meio Ambiente, no primeiro mandato da ex-presidenta Dilma, quando foi adotada a lei de acesso à informação, 50% das perguntas eram quem pagou o almoço do meu colega do lado, aquela viagem que ele voltou sábado de manhã em vez de sexta-feira, como é que foi, eram coisas miudezas do ressentimento da administração pública, que mostram o grau de patologias, de doenças, de sofrimento que as pessoas se encontram na esfera pública por não terem clareza do que caracteriza um bom desempenho, um mau desempenho, e como é que isso reverbera, do ponto de vista de sua remuneração. Hoje, se nós observarmos a experiência histórica da contratualização da administração pública, aqui em São Paulo, vocês têm na área de saúde uma experiência em curso mais robusta, que é a experiência das organizações sociais, a despeito das controvérsias que encerram, mas, pelo menos, as organizações sociais de São Paulo estão circunscritas a especializações e com uma parametrização mais estruturada. No governo federal, a experiência de contratualização tem sucumbido porque o contratante derruba os contratos. Então, não se trata de quem está sendo contratado para entregar serviços, vagas, resultados. Não, é o governo que descobre que não precisa do contrato para cortar recursos e tende a cortar os recursos. Com exceção na área de ciência e tecnologia, onde essas experiências têm sido mais exitosas, com muito custo, de modo que cada governo que enxerga seja convencido a permanecer e a valorizar as experiências de contratualização. Hoje, se nós observarmos os governos em geral, a triste caridade é que a noção de eficiência não faz parte do nosso dia a dia de governo. Não tem lei nenhuma, não tem objeto nenhum, ninguém está preocupado com eficiência. A eficiência é uma relação custo-benefício, é uma relação em sumo-produto. Se você não mede, se você não parametriza, é tudo muito subjetivo. Você tem ganho de eficiência quando? Quando você tem, geralmente, cortes, 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 e continua sustentando um certo patamar de serviços, tentando se preservar daqueles cortes. Não é um jeito muito construtivo de aumentar a eficiência da máquina. Bom, o problema da remuneração. Subsídios, a remuneração que independe, é um subsídio fixo. É um valor fixo a remuneração, ela não tem um componente variável. E remuneração variável quando você tem uma parcela fixa e uma parcela dependendo de desempenho. Essa parcela variável, ela costuma depender de percentuais institucionais, da unidade, da equipe e dos indivíduos. É um desafio. Aqui em São Paulo, me lembro, uns anos atrás, não sei como é hoje, a USP tinha, algumas organizações adotam, no governo federal tem várias instituições, tem sistema de remuneração variável. Mas o que ocorre? Gaming. A gente procura manipular os indicadores. Como que nós manipulamos os indicadores? O exemplo é mais ou menos o seguinte, você tem a remuneração variável, uma pequena parcela da remuneração, 25%. Desses 25%, você põe 10% à instituição, 10% à unidade organizacional, 5% à pessoa. E mesmo a avaliação pessoal, a tendência é um viés de alta. Então, no final, as pessoas recebem 98,5%, 99%, ela praticamente não tem impacto sobre a questão social. Isso é bom ou é ruim? A gente precisa discutir. Na literatura especializada, há quem diga que a remuneração variável tem que ser uma grande parcela de salário. Outros dizem que tem que ser uma pequena parcela de salário. Depende da atividade da área de negócio. A gente não costuma fazer essa conversa. Por outro lado, na área de subsídios, onde, teoricamente, todos recebem um valor, independentemente do seu desempenho, que são funções mais típicas de Estado, acontecem umas coisas engraçadas. Essa discussão vem do mundo judiciário, onde o juiz tem que, independentemente do volume de caso, tem que trabalhar e tal. Muito bem. Algumas carreiras típicas de Estado, hoje, recebem o subsídio. Outras brigaram para receber subsídio, mas, agora, para receber aumento, optaram por sair fora do subsídio. Caso da advogacia geral ou não. Então, para ter sucumbência. Então, nós não podemos continuar lidando com essas coisas num contexto de oportunismo, que é como nós funcionamos na esfera de pessoal. Oportunismo da parte do centro de governo, que é gastar cada vez menos. Oportunismo da parte, às vezes, do movimento sindical. Oportunismo da parte dos funcionários. Por quê? Porque nós temos certeza que, no jeitinho, nós vamos ter sempre a melhor solução. Sim, mas é um jeitinho que afeta todo o universo, funcionalismo público. Não é surpreendente que nós, às vezes, estejamos numa situação de cacofonia, de entropia organizacional, e com tanto sofrimento para as pessoas que se dedicam à esfera pública. Salários. Os salários, quando os salários eram baixos, eram chamados os preços que exigem a administração pública. Ninguém discute os salários. Só que, quando eles deslouquecem, também ninguém fala deles. E você tem salário, a questão salarial é uma questão muito mal, muito pouco objetivada na administração pública. Como é que se objetiva essa conversa? Primeiro, olha para o mundo privado também. Não é só o setor público que paga salário. O setor privado todo também paga salário. Por que a gente não compara os salários? Além de tudo, é comparável. Está bom, mas vamos comparar o que dá para comparar. Eu não sei como é que é hoje, mas o Estadão publicava um caderno de empregos, uma página com toda a pesquisa salarial mensal de todo o mercado de trabalho privado. É um bom parâmetro. É como se a gente não dialogasse com o salário do setor privado. O ministro Bressa, quando assumiu em 1995, fez uma pesquisa salarial mostrando que o setor público pagava acima do mercado nos níveis mais baixos e abaixo do mercado nos níveis mais altos. Isso foi em 1995. Hoje a realidade é muito diferente. Os salários praticados do governo federal são indiscutivelmente muito maiores que os salários do governo estadual em geral, com algumas exceções nas carreiras do Estado gendarme. Então, se você tem o mercado como parâmetro, você mais ou menos contém um pouco as confusões, tanto para baixo quanto para cima. Para isso, tem que fazer pesquisa salarial, monitorar, etc. As estatais, algumas fazem isso, mas a maioria não. Nós temos, na situação também de acordos salariais, alguns elementos da nossa herança corporativa que tornam também difícil a adaptação à crise. No momento de bonança, você negocia a força salaria generosa, benefícios, auxílio isso, auxílio aquilo, vale isso, vale aquilo. E na crise? Na crise, você não pode cortar nada disso, porque fez parte do acordo salarial. Você tem situações de organizações em grave situação financeira que você não pode gerenciar de forma flexível esses benefícios, o que leva à não contratação, às vezes a uma aposentadoria precoce, a um PDV, a um plano de admissão voluntário, e o prejuízo da organização e do interesse público. Não vou falar das realidades regionais, mas é óbvio. Mas isso vale também para o setor privado. Essa é uma discussão antiga no país. Imagine o que é os salários praticados no governo federal em São Paulo e o que são os salários do governo federal em Roraima. Se você não tem recortes regionais, isso tudo fica muito difícil de ser enfrentado politicamente. e gera uma pressão nos estados mais pobres, há uma corrida para a esfera pública que desincentiva as pessoas de produzir riqueza no âmbito do setor privado. Bom, os salários, eles precisam ser discutidos uns em relação aos outros. Ah, não quero saber, quero só cuidar do meu. Não, nós precisamos conversar. Um médico em relação ao engenheiro, em relação ao economista, em relação ao profissional da arrecadação, a enfermeira, assistente social. O comportamento nosso é simples. Nós todos queremos nos nivelar pelo teto. Mas o mundo não é assim. Mas nós precisamos conversar sobre isso direito. Nós não podemos conversar em termos absolutos. Hoje nós temos uma situação em que as carreiras jurídicas se descolaram do universo do funcionalismo. Nos governos estaduais é um pouco diferente, mas essa conversa precisa ser feita. A sociedade, ela interage com quais burocracias? O serviço público, a cara do serviço público, o desgaste do serviço público, quem que enfrenta? Hélio Beltrão, bem antes de ser ministro da desburocratização, implementou reformas que foram revolucionárias na previdência social que, na pirâmide salarial do INC, na época do INPS, da previdência, valorizava quem atendia ao cidadão. E, se nós observarmos a maioria das instituições, pelo menos até recentemente, quando uma série de revoluções gerenciais mudaram isso, quem ia para o balcão era a pessoa mais inútil da organização. Hoje, quem vai para o balcão é a pessoa que tem que dar uma resposta, é a faixa da organização. E essa pessoa tem que ser remunerada de acordo com isso. Vocês que são da área de saúde sabem muito bem o que é o desafio da triagem, quem chega na emergência. Esse profissional, quem é? Esse profissional tem mais ou menos responsabilidades que os que estão no back office. Essas são questões que nós precisamos conversar e discutir de forma clara, de forma estruturada e profissional. Não são questões só do Brasil, não são questões só de São Paulo, mas que nós precisamos conversar com mais profissionalismo. Senão, elas não vão ser resolvidas. Nós vamos continuar convivendo com elas por gerações. Bom, no mundo das empresas estatais, nós temos um conceito curioso. Empresas estatais dependentes. O que são empresas estatais dependentes? Aquelas que, na verdade, a receita delas é toda advinda do orçamento governamental. Mas, então, por que são empresas? Não, sabe o que é? É, é porque, para poder pagar, para poder ter flexibilidade, que, aliás, está desaparecendo em função da pressão dos órgãos de controle, nós nos organizamos como empresa. Mas não são empresas. Tem empresa estatal dependente que quer pagar a participação dos funcionários dos lucros, que os lucros são recursos orçamentários. A gente tem que discutir essas coisas com transparência e com clareza. Porque essas são as questões da administração dos recursos humanos que a gente não entende, que a sociedade não entende, e que não entende não é porque não tem a solução. É porque a gente não enfrenta. E o mundo das carreiras jurídicas, que eu já mencionei aqui, tem que ser tratado de uma outra forma. Bom, carreiras e cargos. Uma das maiores dificuldades de discutir recursos humanos no mundo aí fora, essa é a primeira pergunta que as pessoas fazem. O Serviço Público Federal Brasileiro, ele é organizado com base em carreiras ou cargos? Não, é uma combinação dos dois. Você tem estrutura de cargos, você tem a estrutura das carreiras, e as pessoas que saem das carreiras, ocupam cargos, e têm uma remuneração diferenciada. Sim, bem, quer dizer, na Receita Federal, por exemplo, a estrutura de cargos é irrelevante. Tudo está na questão da carreira. Nas carreiras cuja remuneração é mais baixa, tudo vai para a discussão dos cargos. É a ocupação dos cargos que traz a remuneração. E nós precisamos ser capazes de tratar de uma forma diferenciada. Alguns órgãos possuem carreiras próprias. Quando a gente fala de fundações, autarquias, empresas, é natural que tenham carreiras próprias. Mas, quando a gente fala da administração, secretaria, ministério, como é que fica? Em 2007, nós criamos as carreiras de análise de infraestrutura, análise de políticos sociais, carreiras transversais. Por quê? Não tinham mais engenheiros nos ministérios. Isso em plena época de PAC, investimentos, não tinha engenheiros. Então, como é que fazia? Bom, sabe como é que é? É muito comum, vários órgãos que cuidam de saúde, não ter profissionais da área de saúde cuidando do assunto. A gente acaba de gerar situações de uma esquizofrenia, de uma dissonância cognitiva absurda, a não ser que isso seja colocado com clareza. Hoje, o que a gente, importante ter claro, é que a profissionalização da administração pública requer massa crítica, requer capacidade analítica, requer trabalhar os objetivos de curto, médio e longo prazo, porque a vida da gente, se a gente não for capaz de problematizar isso, quem vai ser? Se a gente não for capaz de discutir isso com os dirigentes políticos, com a sociedade, com a mídia, quem vai ser? Então, esse esforço de construção de conteúdos para esclarecer, para elucidar, para destrinchar o que é o governo, se nós não assumimos essa tarefa, dificilmente nós temos apoio da sociedade para trabalharmos na questão dos recursos humanos da forma que ela precisa. Errei de novo. Bom, eu estou hoje na Escola Nacional de Administração Pública, na ENAP. E o professor Claudio mencionava aqui o esforço que a gente está fazendo de oxigenação, de trazer gente fora, de cursos, de atividades permanentes. Por quê? Bom, porque a vida nossa é essa. Ou a gente procura melhorar, ou a gente procura fazer melhor, ou a gente procura crescer, amadurecer profissionalmente, ou nós vamos fazer parte do problema. Nós vamos ser parte da mobília, dos bloqueios, dos pontos, dos gargalos, dos estrangulamentos, e vamos cair naquele script negativo, derrotista, frustrado, ressentido, tão típico do serviço público. E, quando a gente se entrega, a gente faz parte do problema. Não mais do processo de construção de soluções. Hoje, nós achamos que... Escola de Governo é uma coisa que está na Constituição. Na Emenda Constitucional 19 está lá. Escola de Governo dos Estados, etc. Não que isso faça alguma diferença no mundo real. Mas a gente precisa aproveitar esse espaço. As organizações privadas hoje, se vocês forem observar, a parte da questão da revolução tecnológica, da diminuição do emprego, do aumento das pessoas com cota própria, quanto mais a pessoa sobra na hierarquia, maior o investimento nela em recursos humanos. Mais tempo é dedicado a eventos, capacitação, visitas técnicas, cursos de alto nível. Não é recurso humano de concursos mais longos. É recurso humano de concursos mais caros, que agregam mais valor, e que torna o funcionário mais qualificado para os desafios que a sociedade está vivendo. Então, a capacitação, ela tem um papel a cumprir. Em tempos de aprendizado permanente, de aprendizado para a vida inteira, de MOC, curso à distância, nós todos sabemos hoje, nós estamos condenados a aprender até os 80 anos, mais ou menos. dependendo da expectativa de vida, isso vai mais além. Esse é um assunto curioso, porque ele é simplesmente eliminar de qualquer conversa, gestão da mobilidade. E ele é chave. Eu vou ter que começar agora, correr para esse pittar para terminar, mas para dizer o seguinte, se a gente não conversa sobre isso, nós estamos abrindo mão de um dos maiores instrumentos de gestão de pessoal da administração pública. A discussão da estabilidade está posta, ela está praticamente caindo, mas você tem uma discussão paralela do absenteísmo dos serviços públicos que alguma coisa precisa ser feita. Não pode continuar do jeito que está. Isso só desmoraliza a administração pública. E esses são todos problemas de pessoal. Uma nota sobre a realidade das estatais. Ou nós clarificamos por que uma instituição precisa ser uma empresa estatal, ou é melhor ela vir para a administração ser organizada em outras bases, agência executiva, organização social, direta, fundação, mas sair desse mundo de pretender que é uma instituição privada e não ser. No mundo real, nós estamos vivendo hoje a revolução tecnológica, o fim dos empregos, o aumento dos autoempregados, de conta própria. Nós estamos vivendo um mundo dos custos marginais zero, a erosão da base tributária em função do comércio eletrônico, a ascensão das organizações multiplataformas, e o mundo onde nós todos temos uma série de sistemas, de aplicativos, de graça. E trabalhamos num governo onde tudo é um pesadelo. Desafios. Luzes sobre a transparência, romper com debates interditados, como a gente procurou mostrar aqui, acumular massa crítica, construir alternativas para contextos diferentes, a realidade das unidades de conservação lá da Amazônia, não é a mesma coisa dos hospitais de Salvador e tampouco da segurança pública de São Paulo, propor iniciativas escalonadas no tempo, dialogar com o mundo. O Brasil, por incrível que pareça, não é o único país que tem esses problemas todos, praticamente todos têm, alguns mais, outros menos. Elaborar soluções e articular colisões, é botar preço nas coisas, no status quo, e clarificar os trade-offs contraditórios. Para concluir, não há mágica nessa conversa. E amadurecer implica a gente lidar com esse desencantamento do mundo. Não tem mágica. Nós precisamos construir, precisamos propor, precisamos ir à luta, precisamos fazer as entregas nossas, mas sem mistificações. Essa agenda precisa sair do submundo. A agenda de recursos humanos é uma agenda de submundo da administração pública. Não pode ser. Ela só perde para compras e contratos, que é o submundo, o submundo. Que é simplesmente por onde passa o gasto público. Depois a gente reclama que tem problema de corrupção. Olhem como são feitas as compras do governo. A tecnologia melhorou isso muito, mas, mesmo assim, eu estou de as partes, a história dos elefantes. Esse elefante nosso é mais um camelo, um ornitorrinco, do que um elefante. Mas, em uma hora, ele toma uma forma mais redonda. Nem todas as soluções estão nas prateleiras. Várias dessas soluções, nós vamos ter que correr atrás, produzir juntos, olhar como é que é feito lá fora, botar a cabeça para funcionar, colocar preço nas coisas, ficar atento para os corporativismos nos seus bunkers. Alguns estão passando muito bem, obrigada, às expensas do funcionalismo e da sociedade. E ver como a gente vai fazer para desenvolver um Estado que seja resiliente, qualificado e profissional, independentemente de ser grande, médio, pequeno. Bom, é isso. Agora a ideia é bater um papo com vocês sobre esses assuntos. Obrigado. Obrigado. Então, nós já temos colegas que podem recolher as perguntas, questões que queiram encaminhar. Para animá-los, eu vou mandar uma pergunta aqui para o professor Francisco. Professor, eu me lembrava daquele líder israelense, o Shimon Pérez. Uma vez, numa entrevista, ele falou uma coisa que me chamou muita atenção. A entrevistadora perguntava, o senhor é um sonhador? Ele disse, eu sou um visionário. O teu sonhador, às vezes, sonha à noite, acorda de manhã, e esquece o sonho. O visionário tem uma ideia de futuro e trabalha para a construção desse futuro. Francisco, aqui estão os meus colegas. Esse pessoal aqui não tem medo de ser feliz. Eles querem fazer a diferença no mundo. Estão numa área de ponta. O que nós podemos dizer para eles para a construção desta visão de futuro? Nós não queremos só sonhar e esquecer. Nós queremos acordar e sair para a batalha. Nós temos problemas de formação, problemas de formatação do Estado brasileiro, problemas não nos faltam. Nós precisamos de motivação para continuar a nossa caminhada. Nós queremos ser felizes. Aqui estão pessoas que acreditam que fazem a diferença no mundo do trabalho, que o trabalho é importante para a realização deles enquanto pessoas. Então, apesar de todas as dificuldades, nós precisamos ser visionários, ter uma visão de futuro e acreditar que é possível transformar a administração pública. como é que a gente sai dessa coisa do sonho para a construção de uma visão de futuro? Essa é uma ótima pergunta, porque fica parecendo que isso que eu mostrei se contrapõe a algum sonho. não. Primeiro, a gente precisa sonhar informado. Segundo, a gente precisa compreender o que bloqueia os nossos sonhos. Terceiro, a gente precisa ser capaz de especificar, de dizer a que viemos. Eu tive a oportunidade de negociar com várias corporações de serviço público, e a coisa mais desesperadora de uma negociação é quando o outro não sabe o que quer. Você está insatisfeito, está entrando em greve, tem demandas, mas não consegue objetivar. Porque, do ponto de vista da negociação, às vezes, é estratégico não dizer o que se quer até o último momento. E vai se criando um clima de pressão, de acúmula, etc. No dia a dia nosso, a gente precisa discutir o que a gente quer. O que vocês querem? É realista ou não é realista? Antigamente, eu venho de uma cultura de planejamento onde havia um termo técnico muito chato, muito feio, chamado imagem e objetivo. Quer dizer, como vocês idealizam o que vocês querem para a vida de vocês? Porque, quando você especifica isso, você dá condição também para você mesmo, para o outro, não, isso aqui não é real. Não, isso aqui é alcançável. Isso é difícil, mas é possível. Isso deveria ser o mínimo. A coisa ganha realidade. Então, a gente quer viver melhor, a gente quer trabalhar melhor, a gente quer entregar mais as coisas que a gente faz. Mas, se a gente não for capaz de dizer como, de que forma, através do que, você simplesmente priva a você mesmo, as suas chefias, ao órgão, à sociedade, da clareza necessária para atingir esse objetivo. Mais recentemente, a gente teve, eu estive no Ministério do Meio Ambiente, por exemplo, trabalhando com o pessoal do Instituto Chico Mendes, que trabalha com unidades de conservação, particularmente na Amazônia. Havia uma dificuldade imensa do pessoal especificar o que precisava para fazer o trabalho bem feito. Porque, também, às vezes, não é tão simples. A gente quer ser coisa, a gente quer ser feliz, ser isso, ser aquilo. Bom, mas, esse ser é em função, também, de história, de processo, de construção, de clareza. Se nós não temos a clareza dos dilemas, a clareza dos cursos, a clareza do processo, a clareza do tempo, a gente quer só mágica. Mágica, o governo não oferece. Mágica, a sociedade não oferece. Mágica, a gente tem as TVs, as minisséries, o cinema, as artes, a criatividade toda para preencher, mas, no processo real, onde você tem órgãos de controle, onde você tem dinheiro, onde você tem o paciente, onde você tem o cidadão na sua frente, mágica não resolve. Então, o que eu acho importante nessa pergunta do professor Claudio é, assim, é especificar, clareza para especificar o que se deseja e dar a cara a tapa e discutir, disputar esses sonhos, disputar esses projetos, disputar essas visões, porque as visões são a condição para que a negociação e o trabalho fluam. Já recebemos aqui uma pergunta. Eu falei que podíamos fazer perguntas de temas incômodos, não precisava exagerar também. Olha o que vem aí, Francisco. Por que na área da saúde existe uma diferença salarial tão grande, por exemplo, ao compararmos os hospitais universitários e os hospitais vinculados, por exemplo, o aqui do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina? Profissionais universitários de saúde do HC recebem um terço do que recebem de outras instituições. Vocês tinham que fazer essa pergunta aqui? como lidar com essas diferenças, Francisco? Bom, eu gosto de dar um exemplo dos hospitais do Rio de Janeiro, que fazem parte da estrutura da administração direta do Ministério da Saúde. Não tem menor condição. Não tem menor condição. Vocês imaginam, hospitais do Rio de Janeiro são estruturas departamentais do Ministério da Saúde. A questão salarial. A remuneração dos profissionais de saúde, médicos em especial, é um pesadelo no mundo inteiro. Não é uma jabuticaba brasileira. A jornada de trabalho do médico, as condições de trabalho do médico, a equipe de saúde, isso é um desafio permanente em vários países. o SUS é objeto de inveja e admiração em vários países do mundo. Agora, é um sistema que precisa mudar, é um sistema que tem que discutir, que tem que trabalhar. Isso é ter um impasse aí. O pessoal do PSB, Partido Sanitarista Brasileiro, diz o seguinte, enquanto estiver subfinanciado, não há como mudar. A turma da área econômica, olha, enquanto a gente não tiver perspectiva de gerenciar melhor com os recursos que estão aí, não adianta botar mais dinheiro. Esse é o impasse que está posto nessa conversa macro na área de saúde. A questão da estrutura remuneratória, tem elementos de histórias legais que vão sendo acumulados e maltratados com o tempo. Eu costumo dizer que na área federal, você tem um prédio que é a Secretaria de Orçamento, um prédio que é a Secretaria de Tesouro, e um andar mais ou menos maltratado que é a Secretaria de Recursos Humanos. Mas quem gerencia os recursos, a maior parte dos recursos humanos federal é a Secretaria de Recursos Humanos, não é nem orçamento nem tesouro. A questão dos salários relativos na área de saúde é delicada e sensível. A jornada de trabalho dos médicos é delicada e sensível. O absenteísmo na classe médica, eu me lembro quando eu estudava no hospital, você tinha a figura do recibado, você ia, dava plantão, pagava um caro do show. Coisa assim, no arco da velha. Essa é a realidade. Se alguém está esperando que a justiça se faça espontaneamente, pode esquecer. Não tem uma Câmara de Compensação dos Problemas do Mundo, gente. Infelizmente, não exige essa Câmara de Compensação. Não tem ninguém cuidando dessa Câmara de Compensação. Então, os problemas passam pelas pessoas se organizarem para enfrentá-los e resolvê-los. e não há outra forma de lidar com isso que não seja política, discussão, problematização, objetivação, estudo, capacitação, mas tem que organizar os problemas. Eu gosto muito da palavra diagnóstico, ela está meio demodê, mas se você não tem diagnósticos, você não tem clareza dos problemas. Se você não tem clareza dos problemas, você não tem opções. Se você não tem opções, você tem um... e a gente tem que sair desse transe. Eu vejo amigos meus, colegas meus, as pessoas se aposentam com três anos de serviço público, aposentam psicologicamente. Essa visão de, ganhei na loteria, agora vou receber parcelado. Existe. Então, assim, vocês que estão ali, estão expostos a essa pressão, estão no dia a dia, estão interagindo, têm uma preocupação com o trabalho que desenvolvem, vocês precisam dedicar uma parcela do seu tempo para entender, compreender e batalhar essas coisas. Outros não farão isso. O governo é um reflexo da sociedade, as organizações são as pessoas. O professor Iassurrico mencionava aqui, nessa questão das pessoas, que eu acho importante destacar. Eu vejo uma categoria profissional terrível, chamada economistas. Se vocês perguntarem para os economistas como é que resolve os problemas, é muito simples, basta alinhar os incentivos individuais, organizacionais, e vão ser todos felizes para sempre. Aí você olha assim, como é que eu não pensei nisso antes? Só que não funciona assim. Por trás das instituições estão as pessoas. O que faz as instituições são as pessoas, é o que elas agregam, o que elas aportam. Das pessoas mais simples, as pessoas com maior titulação. Então, se nós não conversarmos, se nós não interagirmos, nós vamos estar cada vez nos fechando em nós mesmos e gerando ressentimento, raiva, etc. Nós estamos vivendo tempos de polarizações. E essas polarizações decorrem em grande parte pelas dificuldades de nós conversarmos, nos organizarmos, processarmos nossos conflitos. Se a gente não tem os conflitos, as opções organizadas, fica tudo muito difícil. Qualquer resultado é insatisfatório. Essa é a segunda mensagem que o professor Francisco nos passa hoje, de que o jogo depende dos nossos movimentos. Nós temos que achar meios e formas de nos organizarmos e levar essas questões para cima, para os nossos dirigentes também atuarem. Mas eu fico pensando hoje, aqui no Estado de São Paulo, a gente tem, vocês participam disso, a gestão orientada para resultados, fazemos o plano plurianual por resultados, pensamos nos benefícios, pensamos na administração pública voltada para os resultados. A questão que fica é o quanto também os nossos dirigentes, governantes e políticos estão orientados para resultados. Mas depois a gente trata disso. Eu estou com uma pergunta aqui do meu colega Fabrício, da Secretaria da Agricultura, que é bem radioativa, professor, é sobre terceirização. É um tema que está aqui em nível nacional sendo discutido, já temos uma proposta em prática, e o Fabrício pergunta o seguinte, terceirização na administração pública, serviços internos e permanentes, área meio, pode ser na área fim também, e ele indaga. Qual seria a melhor opção? Terceirizar ou optar por concurso público? É uma mega questão, não é, Francisco? De novo, essa é uma questão que no mundo inteiro acontece. E também não é só no setor público. O setor privado também terceiriza muito, depois houve um movimento no sítio que ia fluir, por quê? Você terceirizou inteligência, você terceirizou funções estratégicas, você terceirizou funções que são do seu core business, e você teve que fluir. A terceirização, ela pressupõe também uma capacidade de gestão de contratos excepcional. Se você não tem essa capacidade, pode estar certo que a sua terceirização vai dar problemas, independentemente de serem justificáveis ou não. Nós temos uma situação na administração federal que é vexaminosa. A gestão dos contratos terceirizados, você tem empresas especializadas em organizar, ganha a licitação, presta serviço, dá o tombo no final, monta outra empresa e entra a terceirização. Não paga os encargos trabalhistas, etc. Então, assim, o desenvolvimento de capacidades para certas movidas é chave. Tudo bem, a legislação brasileira é uma legislação defasada historicamente, um certo grau de flexibilização pode ajudar na economia, mas, em geral, a questão não está na opção A, a opção B, está no como. A terceirização, por si só, não vai gerar os ganhos de produtividade que a economia espera, mas também barrar o debar de terceirização não significa que a situação que nós estamos é melhor do que essa. A não terceirizar, vão gerenciar bem os quadros pessoal. Vão gerenciar bem a terceirização. O problema nosso é que, às vezes, a gente joga para o conteúdo de uma solução problemas que não são decorrentes do conteúdo, mas da forma como a gente implementa a solução. A remuneração variável é um bom exemplo, acabei de mostrar para vocês, você tem forma de desmoralizar a remuneração variável. A remuneração por subsídio fixo, você quer, não, quer receber por subsídio, não, agora eu quero receber por remuneração variável, para poder ter um aumento. Planos de carreira, nós temos recorrentes planos de carreira sem mexer nas carreiras, a gente mexe nos salários. quer dizer, a gente precisa parar de se enganar em relação a essas questões. A terceirização, ela vai impactar, sim, a economia. Vai, por um lado, eliminar certos postos permanentes, por outro lado, pode ser que gere mais empregos, esperamos que não sejam empregos precarizados. Ela não pode ser um caminho para precarização. Então, olha, aqui chegamos a uma questão estratégica, que a nossa outra colega pergunta. Sobre o problema que a gente enfrenta aqui, professor Francisco, da falta de planejamento estratégico nas organizações públicas e os seus reflexos. Aquela coisa do dia a dia, vamos que vamos, vamos fazendo, a inércia comanda os movimentos. Será que por falta de planejamento o Estado recruta mal, capacita mal e não atinge resultados? Problemaço, não é? Com certeza. Eu só queria contar para vocês uma história um pouco diferente. Nós temos a sede de planejamento estratégico no governo federal. Por quê? Porque o TCU exige que as organizações tenham planejamento estratégico. Então, todo mundo saiu fazendo planejamento estratégico. Além disso, a própria NAP tinha uma sede de cursos de planejamento estratégico. Eu brinquei com o pessoal, com tanto planejamento estratégico, não é possível a gente estar nessas crises que nós estamos. Então, também, nós não podemos, nós precisamos de planejamento estratégico, mas não podemos trivializar o planejamento estratégico, nem podemos trabalhar planejamento estratégico por conta dos órgãos de controle. Isso precisa de uma coisa construída. E planejamento não é uma palavra simpática. Significa fugir da discricionalidade, significa antecipar o futuro, definir uma trajetória, processar os conflitos, fazia as escolhas. Tudo isso que a gente tem uma preguiça enorme. Então, e aí, veja o que acontece, o que a Roseli aqui está chamando a nossa atenção. Numa universidade marcada por padrões de excelência como a nossa, da USP, como que ela assume uma atitude de resiliência, de adaptação, portanto, diante de um quadro absolutamente prejudicado e enxuto dos funcionários. Essa é a questão. do paro ou continuo. O que você pode dizer para a nossa colega? As universidades paulistas, elas foram precursoras na autonomia universitária, na crise dos anos 80. Então, definiu-se os recursos a partir de um percentual, do CMS, uma distribuição. A partir de um determinado momento, houve um certo cochilo em relação ao quê? os recursos não crescem sempre. Quando você tem crise, a arrecadação desaba e você tem que se ajustar. A contrapartida dessa gestão, do ponto de vista de autonomia, internamente, significa que você não gastar tudo o que tem, você fazer provisão de recursos, você não se deixar levar pela tentação de gastar tudo com o pessoal. Nenhuma instituição pública tem que dar conta de tudo, ainda que seus estatutos falem que tenha. Eu costumo brigar lá com meus amigos da saúde com a saúde da família. Todo ano aparece lá a meta da saúde da família 100%. Gente, 100% é obrigação, é estatutário, é do direito, mas, realisticamente falando, você não atende 100%. Então, se você não parametra isso, você desmoraliza todo o esforço de discutir pactuação, mas você não pode falar menos que isso, porque é obrigação do sistema. Então, está bom, fica uma ferramenta imprestável. O caso das universidades do Estado de São Paulo, elas têm uma situação muito melhor do que as federais, por quê? Elas têm responsabilidade, elas têm autonomia, e elas foram, ao longo do tempo, se aperfeiçoando na gestão dos recursos por eles. Em algum momento, no caso da USP, houve problemas de gestão de recursos que não previram uma situação adversa orçamentária e que levou a assumir compromissos maiores do que as capacidades. Você tem como resolver essas coisas de várias formas. Uma é aumentar a receita própria, outra é negociar um aporte excepcional ao governo do Estado, outra é corte de custos. Faz parte dos desafios da comunidade universitária isso. Agora, queria lembrar a dificuldade de fazer isso no ambiente que nós estamos vivendo hoje. Por exemplo, há um entendimento por parte de várias instituições e estérvias judiciárias que você não pode gerar receitas próprias nas universidades públicas, que seria um direito. Uma coisa é o direito básico, outra coisa é o que você faz a mais. Se você não pode gerar receitas próprias, se você não pode captar recursos no mercado, a sua margem manobra fica mais difícil. Mas eu acho que a excelência não pode ser um álibi para a questão da gestão. A gestão também tem que fazer o seu meia-curvo e procurar se ajustar. E na área de saúde, isso é dramático, porque é uma área em permanente pressão por recursos, o encarecimento dos equipamentos é brutal, a qualidade da mão de obra é diferenciada e a gestão desse recurso é mais aguda ainda. A nossa última pergunta aqui desta manhã é a minha colega Magali que encaminha com uma questão bastante preocupante. Qual a estratégia a ser utilizada para gerir funcionários da enfermagem que tenham contato direto com o paciente cidadão e devido às demandas do trabalho, da utilização da própria força inerente à função, essas pessoas adquirem doenças crônicas. E segundo a Magali, pode atingir pelo menos 40% do quadro. Então, estamos diante de uma situação dramática em que as pessoas na ponta, atendendo direto o cidadão, acabam submetidas a esse estresse. acho que, obviamente, é uma questão de direito trabalhista associado à ocupação. Isso tem que ser construído, tem que ser informado e tem que ser enfrentado, remunerado, equacionado, tratado. O problema desses direitos é que eles precisam ser gerenciados de forma adequada. Quando eles se generalizam de uma forma indevida, eles desmoralizam o próprio direito. Então, se a enfermagem está nessa situação e se os percentuais chegam próximos disso, tem alguma coisa errada, muito errada. 40% não é estatística, é outra coisa, é uma outra escala. Isso tem que ser discutido, trabalhar de outra forma. O que a gente observa na evolução de outros países é uma tendência à especialização. A especialização leva a que as pessoas desenvolvam melhor seus trabalhos. Então, você começa a ter mercado de cuidadores, mercados de paramétricos, mercados de enfermeiros, enfim, há uma decomposição das tarefas para que haja uma especialização maior e uma organização dos direitos associados a cada ocupação de forma mais especificada. Agora, isso tem que ser gerenciado com bom senso. Nós já tivemos no Brasil catálogo de profissões com dezenas de mil... Não, dezenas não, milhares de profissões. Isso também não é uma coisa razoável. A gente tem que lidar com essas coisas também de uma forma diferente. Queria concluir dizendo o seguinte, ninguém melhor do que os próprios funcionários para buscar soluções. Então, assim, vocês podem estar certos o seguinte, vocês vão ter munição nas universidades, nas empresas de consultoria, nos congressos, nas comunidades de práticas, mas nunca a realidade esteve tão a favor dos funcionários. Por quê? Porque o conhecimento agora é livre, o conhecimento está solto, o conhecimento está disponível. Então, na medida que a gente é capaz de pegar esse conhecimento, transformá-lo em ação, transformá-lo em discussão, transformá-lo em argumentos, melhora as condições de negociação. Então, o recurso humano do serviço público tem hoje um horizonte, uma perspectiva pela frente extraordinária. Do ponto de vista de capacitação, do ponto de vista de fazer melhor o trabalho, do ponto de vista de benchmark, do ponto de vista de intercâmbio, do ponto de vista de condições de mercado, de buscar as instituições que estão valorizando. Então, essa é uma janela de oportunidade que a gente tem que aproveitar. Eu sou de uma geração semi-analfabeta do ponto de vista digital, correndo atrás para o catinhar, para tentar usar o software, usar o celular e tal. Mas a verdade é que a turma que já vem com chip, a vida está muito mais fácil, e está muito mais interessante, muito mais plena, muito mais cheia de potencialidades. A dificuldade é isso na esfera pública. Por quê? Muitos constrangimentos, muitos passivos, muitas rigidezes e a gente tem que trabalhar para melhorar isso. A tecnologia está a favor da mudança. Nós é que temos que tomar cuidado para a gente não ser o problema. Nós temos que fazer parte da solução e nos engajarmos nisso. Nós estamos vivendo hoje um momento assim, quem quer fazer curso de qualquer coisa tem como fazer esse curso de graça no mundo virtual. Claro, nem tudo pode ser assim, tem coisa, precisa de um tratamento diferente, específico. A própria medicina, o que está acontecendo em termos de tecnologia, de assistência, de orientação, supervisão. Agora, a gente não pode usar a situação que a gente está vivendo de problema como um álbum para não nos engajarmos nessas possibilidades de mudança. então, eu queria concluir dizendo assim, eu agradeço muito o convite para estar aqui com vocês, contem com a Enap. Nós estamos fazendo uma série de coisas interessantes lá, mudamos o estatuto nosso recentemente para podermos trabalhar com funcionários públicos estaduais e municipais, é óbvio que a gente tem que trabalhar com funcionários públicos estaduais e municipais, mas o povo tinha tanto medo dos órgãos de controle que não, porque inovar no serviço público vocês sabem que é ilegal, porque não está previsto em lei. Se não está previsto em lei, é legal. Enfim, tudo doido. nós estamos vivendo uma situação onde a gente precisa enfrentar essa histeria do controle para fazer o trabalho da gente e não nos deixarmos abater pelas dificuldades. É uma situação de crise econômica, é uma situação de crise política, é uma situação de hipertrofia dos órgãos de controle, de loucura dos órgãos de controle, mas o que nos segura é o nosso amor ao trabalho. Esse amor ao trabalho, que é o trabalho da vida da gente, é que a gente tem que encontrar as forças nele para buscar as mudanças que a gente precisa implementar. Muito obrigado, professor. Colegas, com essa palavra final do professor Francisco, encerramos esta primeira intervenção do dia. Eu acho que foi muito interessante, eu particularmente agradeço a presença de todos e do professor Francisco Gaitani, que certamente valorizou muito o nosso encontro. Obrigado a todos. Adorei. Mandou bem. Obrigado, Jorge. O que foi? Obrigado, Jorge. Obrigado, Jorge.